Mantendo o nosso espírito esportivo, social e com... E a alegria também de vir trabalhar no América, que é um clube de ponta, né? Estar na elite do futebol brasileiro, na Série A. Se não fosse um bom clube, um bom time, não estaria nessa situação, né? A elite do futebol brasileiro, e isso, logicamente, me fez com que eu aceitasse essa proposta do América. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ter pego isso pelo fato do América estar dentro da zona de rebaixamento, mas, ao mesmo tempo, confiante, porque eu sei que o América pode sair disso aí com tranquilidade.